Então aqui é a comunidade Novo Recreo, que foi atingido pela alagação, a roça da comunidade. A maioria da comunidade, como população Novo Recreo, costuma fazer roçado no baixo, porque dá muito, que dá mais, né? Como banana, macaxeira, milho e outros. Então aqui foi uma das comunidades também que foi atingido pela alagação, pela enchente forte, nesse ano de 2024. Então isso é uma amostra. Como as autoridades, eu ouvi falar que eu moro na comunidade, não estava sabendo, mas eu ouvi falar que preciso estar registrado, né? Como foto, vídeo. Então aqui é que eu estou registrando da comunidade Novo Recreo. Eu quero também dizer, a informar para todas as autoridades, não é só aqui da comunidade, mas todas as aldeias indígenas de Santa Rosa, foi atingido a maioria da comunidade. A comunidade Novo Recreo A comunidade Novo Recreo A comunidade Novo Recreo